Música Presidente da República, José Ramos Horta, a la visita a trabalho ba Zenebra, Suíça. Domingo neste, a Fistada Uniquipa desloca ba Zenebra, Suíça, no dar visita a trabalho a Tubuco Apoio Financeiro na oportunidade de cooperação entre a nação Rua. Ramos Horta se participa e a abertura semelhante emblemática com a construção ponte, participamos e a lançamento de iniciativa financiamento da Ia Centro Convenção Internacional de Genebra no Mócio Açoromalo ao Presidente do Município de Genebra no Diretor-Geral da Organização Mundial do Comércio. Além de nele, laureado Nobel da Paz, Nemos, 6º Prêmio Dona Maria de Las Nieves of Parma, no SEI participa e a jantar na B oferece o seu Presidente do Município de Genebra, Alfonso Gomes. Presidente da República, Uniquipa, Seito Fale e Timor-Leste e a Sexta, Louronem, Fulham-Otubro. Agostinho da Costa, Tito Silva, Gemén.